Olá, e-commerce-eiros! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como montar um DRE usando o sistema gestão e-commerce. Esse vídeo também vai ajudar quem não utiliza nenhum sistema a entender um pouco mais como é o DRE e quem utiliza o sistema gestão e-commerce, além de aprender a montar o DRE, vai aprender algumas coisas do sistema, tem algumas informações bem importantes aqui que eu vou passar, inclusive alguns erros de marketplace. Eu acho que é um vídeo que vale a pena todo mundo assistir, que vai ter bastante informação legal. Beleza, galera? E lembrando que temos cupom de desconto aí na descrição para quem quer utilizar o gestão e-commerce para controlar os seus recebimentos, margem, etc. de vendas em marketplace, lojas virtuais, etc. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sai um vídeo novo. Roda a vinhetinha, bora para o conteúdo desse vídeo. Então, pessoal, eu estou aqui no painel do gestão e-commerce, selecionei o período aqui de 1 do 9 a 30 do 9, ou seja, o mês passado, porque eu quero fazer junto com vocês, mostrar como faz o DRE relativo ao mês passado. Beleza, pessoal? Ele traz várias informações aqui de cada marketplace, de venda, custo, etc. Mas, de modo geral, nós vamos pegar essas informações aqui, que ele mostra quanto que eu faturei, quanto que me sobrou de lucro bruto e qual que foi a minha margem de contribuição aí. Tanto geral quanto média por marketplace. E aqui está tudo separado, o total de custo do produto, o total de produtos vendidos, quanto que eu paguei de comissão, quanto que eu paguei de frete, quanto que eu paguei de ads, publicidade somada de todos os canais, impostos que são configuráveis aqui dentro do gestão e-commerce, e se tivesse algum outro custo, ele colocaria aqui também. Beleza? Então, o que eu fiz aqui para adiantar, galera? Eu já peguei todas essas informações aqui, o total do custo do produto, comissão, publicidade, impostos e frete grátis, além do faturamento, e joguei aqui numa planilha para organizar, para a gente entender como é que funciona o DRE. Então, eu peguei as informações mesmas que estão lá, né? Então, faturamento 280 mil, menos o custo do produto, menos a comissão que eu paguei para o marketplace, menos o ads que eu fiz, menos o frete grátis que eu paguei para o marketplace, e menos os impostos, que é em relação ao faturamento, no caso de nós que estamos aqui no simples, vai me dar o lucro bruto. Por que esse lucro bruto, olha só, 42,663, não está batendo com esse aqui, 44,590? Porque nesse local aqui, ele não considera publicidade, tá? Essa diferença está na publicidade, mas nós vamos considerar sim a publicidade aqui para chegar na nossa margem de contribuição, beleza? Então, voltando lá, então o nosso lucro bruto aí, tirando a publicidade, deu 42,663, que equivale a 15,2%, se eu não me engano, ali, do valor que nós faturamos, dos 280 mil, 15,22, beleza? Então, o que acontece, galera? Do meu lucro bruto, eu tenho que encontrar o meu lucro líquido, que é realmente o que a empresa lucrou aqui no período. Para eu encontrar o meu lucro líquido, o que falta eu colocar aqui? Quais foram as minhas despesas daquele mês? Então, por exemplo, luz. Ah, eu gastei R$150,00 de luz. Vamos até abrir aqui mais uma abinha aqui para deixar separadinho. Luz, gastei R$150,00 de luz. Ah, sei lá, internet, R$99,00. Aluguel, sei lá, R$1.500,00. Funcionários, qual foi o meu custo com funcionário? Fundo de garantia, vale transporte, vale refeição, salários, etc. Então, suponha que eu tenha gasto aqui R$4.500,00 com funcionário. O que mais que vai entrar aqui? Ah, eu tenho uma grana que eu peguei emprestada. O que que entra no DRE? É só os juros que você pagou relativo àquele empréstimo. Então, sempre que a gente pega um empréstimo, o que você paga? Suponha, eu peguei R$10.000,00 de empréstimo, vou pagar R$14.000,00. Os R$10.000,00 são o que a gente chama do principal, é a dívida principal. O valor que você paga do principal, você não coloca isso no DRE, só os juros. Então, é bom você ter planilhado aí, peguei um empréstimo e tanto, cada mês, quanto que você está pagando e quanto daquilo que é do principal, do valor da dívida, do valor que você pegou de dinheiro e quanto que é de juros. Então, vamos pôr aqui, juros de empréstimo, paguei R$500,00 esse mês. O que mais? Prolabore, que é o salário seu, né? Prolabore, qual que é o meu prolabore? Essa é uma dúvida que todo mundo tem, quanto que eu coloco de prolabore e tudo? Cara, primeiro a gente tem que entender o tamanho da empresa e que momento que você está. Ah, estou começando a vender agora, vou pôr um prolabore de R$10.000,00, não tem como. Se você for contratar alguém para fazer o serviço que você faz, quanto que você pagaria? Então, são um tipo de coisa que você tem que fazer para definir qual que é o seu prolabore. Para um faturamento de R$280.000,00, eu posso colocar, por exemplo, um prolabore para mim de R$3.500,00. Quer dizer que eu vou tirar só R$3.500,00 da empresa? Depende. Eu posso tirar também parte da distribuição de lucros, que é onde vocês vão ver aqui mais para frente. O que mais? Deixa eu pensar aqui, custo com embalagem, sei lá, R$800,00, material para embalagem. Eu considero embalagem como despesa, galera. Tem gente que gosta de jogar embalagem no custo do produto. Então, se ela já estiver aqui no seu custo do produto, você não vai colocar ela aqui como custo de embalagem, beleza? Como que o sistema pega o meu custo? O sistema integra com os RP Bling e Time. Então, ele vai pegar pelo custo que você cadastrou lá no Bling ou no Time, etc. O que mais? Contabilidade, suponho. Pôr aqui R$400,00 de contabilidade. Aí, vamos pôr outros aqui. Outros custos que você teve aí, outras despesas que você teve durante o mês. Aí, vamos pôr mais, sei lá, R$2.500,00. Então, o meu total de despesas foi de R$13.949,00. Com isso, qual seria, então, o meu lucro líquido da operação, o lucro líquido do mês? O seu lucro líquido do mês vai ser o seu lucro bruto menos essa soma das despesas aqui. Aí, você chega ao seu lucro líquido do mês. Então, levando em consideração esses gastos aqui e esses dados que eu peguei lá do gestão e como esse meu lucro líquido nesse mês seria de R$28.714,00. E aí, a gente calcula a nossa margem líquida ou margem de lucro líquido. É o que, efetivamente, a empresa deu de lucro, que é os R$28.000,00 dividido pelo valor que você faturou. Então, essa operação, nesse caso aqui, esses custos não são reais, meus, eu chutei aqui mais ou menos. Então, essa operação me deu uma margem líquida de 10%. Todo mundo pergunta, Bruno, quanto você acha que é uma margem líquida boa? Cara, eu acho que a partir de 5% é uma margem líquida boa. Quanto mais, melhor. Por exemplo, 10% é uma margem líquida muito boa para uma operação que tem uma margem bruta de 15%, beleza? Outra coisa que é importante, essa margem de contribuição, deixa eu até pôr o nome aqui completo, é uma informação muito importante porque ela te fala, por exemplo, qual que é o seu ponto de equilíbrio. Qual que é o meu ponto de equilíbrio nesse negócio aqui? Meu ponto de equilíbrio vai ser o total das minhas despesas, o total das minhas despesas dividido pela minha margem de contribuição. Então, nessa operação aqui, conforme eu configurei, então nessa operação o meu ponto de equilíbrio é 91 mil reais. O que isso significa? Que até eu faturar 91 mil reais eu estou tendo prejuízo. 91 mil reais é o ponto onde eu não tenho lucro nem tomo prejuízo. O meu lucro vai vir a partir do meu ponto de equilíbrio que é 91 mil reais. Galera, vou deixar na descrição vídeos para vocês que eu falo sobre DRE, que eu falo sobre ponto de equilíbrio e outros indicadores bacanas. Vou mostrar também o vídeo que eu falo sobre balanço patrimonial, que é muito importante. Então, aqui eu queria mostrar para vocês como que é simples você, utilizando o gestão e-commerce, você montar um DRE. Você faz isso aqui em pouquíssimos minutos, você tem o resultado da sua empresa. E o ideal é que você faça isso mês a mês. Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo de setembro de 23. Mês que vem eu vou fazer outubro de 23. Aí eu vou preencher os dados aqui de outubro. Você vai fazendo isso mês a mês para você ir acompanhando tudo que está acontecendo com a sua empresa. Qual o faturamento, total de custos, como está a sua margem mês a mês, quanto está o seu ponto de equilíbrio em mês, suas despesas estão aumentando, estão diminuindo, o que está acontecendo. Então, você montando isso mês a mês, você vai ter um panorama de como é que está acontecendo com a sua empresa. Mas lembrando que eu recomendo sempre fazer junto com o DRE o balanço patrimonial. Não vou entrar em detalhes nessa aula, mas tem muito vídeo aí meu que eu falo sobre balanço. Vou deixar alguns na descrição. Inclusive, vou deixar na descrição também o primeiro vídeo que eu fiz sobre o gestão e-commerce, mostrando como que funciona, como que configura. Vou deixar isso aí na descrição. Esse vídeo, na verdade, eu estou fazendo porque muita gente está me cobrando quanto você vai mostrar na prática os resultados, como é que funciona. Eu resolvi fazer montando esse DRE. Voltando lá, galera, no gestão e-commerce, quero mostrar algumas coisas interessantes que tem aqui no sistema. Além dele trazer todos esses resultados, ou seja, fica mamão com açúcar se você montar o seu DRE. A gente tem aqui umas coisas bem interessantes, como pedidos com margem negativa. Ele traz para você todos os seus pedidos que tiveram margem negativa, galera. Aqui ele está pegando, desde que eu comecei a usar o sistema, tem três meses, todos os pedidos que deram margem negativa para eu ir estudando. Eu quero mostrar alguns aqui para vocês, beleza? Então vamos pegar um de exemplo aqui. Esse, por exemplo, que foi no Mercado Livre Ju, que é o meu Mercado Livre Novo. Vamos pegar o número do pedido aqui. Você pode vir aqui em consultar pedido. Se você jogar ele aqui, você tem detalhes de todos os pedidos, dados do cliente, tudo o que aconteceu. Então, ah, isso aqui é uma coisa bem importante. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aí também para ajudar vocês aí. Mas o que rolou nessa venda aqui? Então, o meu custo do produto é R$43,00 e eu vendi por R$69,00 e ainda paguei R$38,90 de frete. Então, me deu R$25,00 de prejú. Por quê? Inclusive, galera, aqui a conta nova, para quem está acompanhando e não está acompanhando, se inscreva no canal, que eu estou mostrando tudo o que está acontecendo, só para vocês verem aonde que nós estamos aqui para pegar a nossa medalha. Falta 30 vendas concluídas e o cadastro do CNPJ. Nós vamos abrir o CNPJ semana que vem. Até lá, já fiz as 30 vendas. Então, provavelmente, semana que vem a gente está mercado líder aí, beleza? Então, vamos lá para as vendas. O que aconteceu? Apesar do produto ser R$69,93... Olha isso aqui, galera. Eu vou dar umas dicas bem legais para vocês aqui de onde achar furo usando o gestão e-commerce. Ele me cobrou R$38,90 de frete, galera. Então, sobrou R$18,00 aqui para eu pagar o produto. Prejuízo grande, igual eu mostrei lá. Por que isso aconteceu? Ah, Bruno, mas o frete não é só para produto de R$79,00? Aí que está, galera. Olha só. Essa é a dica. Façam isso todo mundo na sua conta para ver se identifica alguma coisa, pelo menos uma vez por semana, galera. Nós vamos fazer o filtro aqui. E você vai mandar ordenar pelos menor preço que tem o quê? Ativos com mercado grátis. Então, que ele está com envio grátis. Ou seja, que ele está dando envio grátis para produtos que nós vamos ver agora por que ele está dando. Então, a gente faz o filtro para ver os mais baratos. E provavelmente é onde você vai encontrar erros. O produto que vendeu foi esse aqui. O que acontece? Ele é R$83,70. Ou seja, tem frete grátis. Só que eu fui na central de promoções e apliquei uma promoção. Então, eu estou vendendo ela R$69,93. Ele continua dando frete grátis, galera. Isso aqui tem que ficar muito atento. Isso aqui pega a gente todo dia. Você vai lá, aplica a central de promoções e ele continua fazendo o frete grátis. Então, R$38,90. É o que está me pegando. Então, você tem que vir aqui, clicar em modificar envio. E aqui, não ofereceu o frete grátis. E manda salvar. Confirma. Volta lá. Fazer o filtro aqui de novo. Menor preço com frete grátis. Apesar dele estar aparecendo no filtro aqui. Ele já está envio por conta do comprador. Daqui a pouco ele sai aqui do filtro. Porque eu acabei de fazer. Mais um com o mesmo problema. Mais um produto com o mesmo problema. Veja que o frete está dando o dobro do normal. Quando não é um frete grátis. Porque o frete do Mercaderivo é o seguinte. Eles pagam a metade. Metade do triplo. Se você não tiver acima de R$79,00 o seu produto. Você paga o triplo mesmo, galera. E esse aqui eu tenho que corrigir aqui também. Modificar o envio. Não oferecer frete grátis. Galera, e com isso a gente vai encontrando vários erros bizarros aqui. Que a gente está jogando dinheiro fora e não está sabendo. Um outro erro que eu encontrei aqui. Não vou mostrar tudo que é muita coisa. Você vê que eu tive bastante pedido com margem negativa. Mas olha o tipo de erro que você acha aqui, galera. Eu já encontrei bastante coisa. Por exemplo, o seguinte. Nós vamos vir aqui em dados. Ficialização de filtro. Criar um filtro aqui. E agora eu vou filtrar. Eu quero ver só os Magalu. Vejam que eu tenho oito pedidos aí. Desde que eu comecei a mexer no sistema da Magalu com prejuízo. Desses oito, sete foram na mesma data. 11 do nove. E na hora que eu pego o número do pedido da Magalu. O que eu descubro? Que nessa data. A Magalu me cobrou coparticipação de frete. Está vendo? Coparticipação de frete. 16,45. Em produtos abaixo de 79. Onde você só paga coparticipação de frete acima de 79. Então aqui. Só nesse aqui foi 17 reais. Pegando o V7 lá. Só ali. A Magalu me tirou sem conto. Que eu só descobri. Porque realmente eu estou usando o sistema aqui. Identifiquei. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um chamado na Magalu. Mandar eles me devolverem o meu dinheiro. Frete de todas essas vendas aqui. Vamos pegar todas aqui. Deixa eu ver se eu acho mais algum exemplo interessante. Esse aqui. Me deu um prejuízo de 80 centavos. O que aconteceu nesse aqui? O produto que eu vendo a 30 reais. Vamos pegar lá o pedido. E vamos entender o que está acontecendo. Olha só. Eu vendi esse produto aqui pelo Flex. Qual que é o problema? Quando você vai precificar. A gente nunca precifica para o Flex. O que acontece? O Flex. Eu pago para a R3. Que é a empresa que eu uso para fazer o Flex aqui. R$11,90. Independente para que lugar. Se o cara mora aqui perto. Eu recebo R$8,90. Então me dá uma diferença. Um prejuízo entre aspas de R$3. Se o cara mora longe. Normalmente eu recebo R$15,90. E pago R$11,90. Eu tenho lucro. Mas nessa venda específica. Olha só. Eu recebi R$8,90 para poder enviar. Mas eu pago R$11. Então com o preço do produto a R$29,43. Me sobrou R$28,80. O custo desse produto é R$18. R$28,80. Menos o que eu vou ter que pagar. Que é R$11,90. Vai me dar prejuízo. Que é aqueles R$0,80. Que está dando lá, galera. Então tem que ficar bastante atento com isso. Para produtos pequenos. Que você vende pelo Flex. Que se você não estiver levando em consideração. Aqui eu teria uma margem mais ou menos de 12%. Se eu tivesse vendido normal. Como eu vendi pelo Flex. 10% é prejuízo. Porque o produto de R$3,00 de R$30,00 é 10%. Então eu acabei tomando prejuízo. Porque eu não matinei para isso. Ou na verdade eu não previ isso. Provavelmente é produtos mais baixos. Que você está vendendo no Flex. E às vezes é bom você ter uma margem um pouco melhor. Para cobrir isso aqui. É claro que esse mesmo produto. Eu poderia ter vendido para um cara que mora longe. Eu teria recebido R$15,90 e tomado prejuízo. Então é uma análise que cada um tem que fazer. Vale a pena eu rever isso? Mexer nesse preço? Ou faz parte do jogo? Às vezes eu ganho em um e perco no outro? São análises que a gente tem que fazer. Decisões que a gente tem que tomar. E o gestão e-commerce te ajuda bastante nisso. Beleza galera? Tem casos e casos aqui. Já arrumei uns furos bem esquisitos dos Marketplace aqui. O que eu achei mais interessante deixar marcado para vocês. Foi esse da Magalu galera. Mas você pode achar de todos os outros. Não vou ficar mostrando tudo aqui. Senão o vídeo fica longo. E a ideia era realmente mostrar o DRE e mostrar também aqui em outras coisas que gestão e-commerce pode te ajudar. Beleza galera? Lembrando que temos o cupom de desconto gestão e-commerce. Está aí na descrição. E que você tem que fazer todo mês o DRE e o balanço usando ou não um software que te ajude. Não deixe de fazer. É assim que você vai entender como a sua empresa está caminhando. A galera fica olhando só o faturamento, faturamento, faturamento. O que importa realmente é o que sobra no final. O que importa realmente são indicadores. Eu vou deixar um vídeo com vários indicadores. Giro de estoque, grau de endividamento, alavancagem. Cara, tem muita coisa importante que a gente precisa de medir. Você só vai conseguir fazer isso com o sistema de gestão galera. E também, claro, você vai precisar do URP. E o URP que a gente utiliza aqui é o Tiny. E tem cupom de desconto também aí na descrição. No Tiny, alguns marketplaces aqui já puxam o valor galera. Inclusive eu conferi, está batendo certinho. Outros ele não puxa automático no Tiny ainda. E aqui com esse sistema a gente tem tudo em mãos. Inclusive essas questões aqui tão importantes como entender o que está acontecendo com alguns pedidos. Que você está tendo prejuízo. E no meio de tantas vendas que você faz por mês. Se a gente olhar só esse mês aqui, eu tive 3.074 pedidos. Não é simples de você analisar 3.074 pedidos um a um. Se eu não tiver um sistema para te ajudar. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.